5 calçados masculinos que deixam todo homem mais elegante e você ainda não está usando, meu Deus! Sim, Timer, no vídeo de hoje vocês vão conhecer esses 5 modelos de calçados masculinos que tem o poder de dar um up em qualquer visual, que conseguem te trazer presença e impactar qualquer pessoa ao seu redor. Fala, Timer, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macho Moda, o seu conselho de estilo no YouTube. Esses calçados, mas eles são muito elegantes. E não pensa que no vídeo de hoje vai ter só sapato social e sapato brilhoso. Não é isso. Você vai entender como de diferentes modelos, dentro do seu próprio estilo, trabalhando esses conceitos, né? Usando o calçado correto pra ocasião correta, vai se tornar um homem muito mais elegante no dia a dia. Então, bora se ligar agora? Sem enrolação, primeiro lugar, primeiro calçado que deixa todo homem mais elegante e você ainda não está usando, o sapato monk strap. Esse é refinado, hein, Timer? Esse é refinado. O monk strap é o modelo de sapato masculino que possui uma característica principal. Uma ou duas fivelas e tiras pra ajustar. Geralmente é produzido, né, de couro ou material sintético, nesses casos mais elegantes. Traz um alinhamento absurdo pro visual masculino. Quem está cansado do sapato social tradicional, tá ligado? Se quer manter uma elegância dentro desse estilo social, pode ser uma baita pedida, né? Investir no monk strap pra se diferenciar, mas sem perder a formalidade no seu look. Ó, com blazer, com calça de alfaitaria, com calça de sarja, com camisa, com costume, com terno, enfim. O monk strap pode entrar muito bem aí dentro do seu estilo. Então, pra quem tá procurando algo bem elegante dentro desse universo, né, de sapato social masculino, mas quer algo diferente do habitual, quer fugir um pouquinho ali do tradicional, trabalhar pra sair, pra reuniões, ou mesmo pra ficar só mais elegante no dia a dia, pode investir no monk strap sem medo de ser feliz, que vai dar bom, viu? Vai dar bom! Alguém usa esse modelo de sapato por aí, Timer? Comentem, por favor, nos comentários ou mais chamadas estão sempre abertos pra vocês descerem a letra. E aqui na descrição eu deixei alguns links animais de sapatos monk strap que eu encontrei por aí de todas as faixas de preço, né, pra todos os bolsos e estilos de homem. Então passem por aí na descrição se você está procurando o monk strap pra comprar agora. Segundo lugar, segundo calçado que tem o poder de deixar todo homem mais elegante, nós temos o tênis all black de couro. Eu avisei que não seria só sapato social, né? Pois é, o all black é uma das combinações mais versáteis e alinhadas, né, que nós temos pro visual masculino. Se você acertar na questão caimento das peças, vai ser difícil errar no look de all black. Pros calçados, essa vibe se mantém. Já que se você escolher um tênis todo preto de couro de presença, você vai conseguir expressar essa imponência que a combinação traz por si só. Tênis all black é brabo. Não vivo sem tênis all black, literalmente timeiro. E mesmo se for um modelo mais casual por sua combinação, ele consegue sim trazer uma elegância legal pro nosso visual. Elevar o nível de muitos looks que usamos no nosso dia a dia, ok? Eu trouxe alguns exemplos aí, ó, de tênis all black de couro que são super versáteis, né, e que são os mais populares, famosos, né, que a gente pode investir no dia a dia. Como, por exemplo, o Nike Air Force One All Black, sensacional. Batida Superstar All Black, que é uma baita opção também. O Ferracino Impulso, que eu uso muito no meu dia a dia. All Black é um tênis de presença que parece o Alex Tanner McQueen. Então você vai ter um tênis casual, diferenciado e realmente muito versátil. Enfim, esses links por aí dos tênis que eu citei e de muitos outros sneakers All Black de couro, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom, timeiro? Então passem por aí se você está procurando um tênis todo preto, de presença, pra se diferenciar e ter poder no seu visual. Bora pra descrição. O terceiro calçado masculino que pode dar mais elegância pra todo homem, se ele usar, é o calçado Broggy. Vocês já ouviram falar desse conceito por aí, Timer? O modelo de calçado, né, sapato ou bota Broggy, tem de origem escocesa e tem algumas características principais. Pois é, o que mais se destaca são esses furinhos ao redor do cabedal inteiro do sapato ou da bota. E ó, sim, o Broggy traz muita elegância pro nosso visual, tá? É muito comum, né, da gente encontrar, da gente ver esses detalhes, esses furinhos por aí, o conceito Broggy realmente, né, em sapato social masculino. Mas, hoje em dia, cada vez mais modelos de botas, né, vem aderindo a esse detalhe, a esse conceito Broggy. Ó, essas botas ficam perfeitas pra gente dar um up no nosso visual na rotina. E elas entram muito bem, não só no contexto social, por exemplo, né, que está inserido já o sapato Broggy. Mas funcionam demais também, quando a gente fala de bota, pro uso casual alinhado e também pro esporte fino no dia a dia. Sério. Eu sou fã dos Broggy, timei. E vocês? Vocês já conheciam? Vocês curtem? Já usam? Não usam? Não conheciam? Nunca compraram? Já experimentaram? Comentem por aqui, quero saber de vocês. Temos links de sapato e bota Broggy aqui na descrição, coral, temos links pra vocês encontrarem também, tá bom? Passa na descrição que eu deixei uma lista sensacional, especialmente pra vocês, de modelos nesse sentido. Quarto lugar, quarto modelo de calçado, que é elegante, que é muito elegante, que pode realmente aumentar a elegância de todo homem, mas você ainda não está usando, você ainda não percebeu? É o tênis branco casual masculino, pois é. Muita, mas muita gente tem um pé atrás ainda hoje, né, com o tênis branco, em pleno 2023, eita. Eu sei, porque eu sempre escuto de vocês, sempre comentam isso comigo lá no Instagram, aqui no canal, no e-mail, etc, etc, etc. Mais ó, de pelo menos uns sete anos pra cá, mais ou menos, tênis branco casual masculino, se tornou indispensável no nosso dia a dia, no nosso guarda-roupa, pra gente ter como opção. Combina com tudo, é versátil, é sóbrio, é neutro, invadiu não só o visual casual masculino, pois é. Mas como também o universo formal do homem, certo? Hoje em dia tá quase mais comum ver gente aí, homem de terno e tênis branco, do que com sapato, tá? Tem muita gente usando. É só você manter um cuidado ali, realmente, no dia a dia, né? Não precisa nem perder horas e horas limpando o tênis, não. Mantenha um cuidado básico por ali. E, pô, os meus tênis brancos eu mantenho com o liso umedecido depois que eu uso, esponja mágica, que é sensacional. Pra não ficar super sujo, pra não ficar zoado, né? Pra eu usar realmente mais na minha rotina, que tá tranquilo. Então, time, sim, o tênis branco casual se tornou uma realidade, né? No visual masculino, na moda masculina. E um dos calçados, um dos modelos de calçados mais elegantes que você pode recorrer, que você pode investir hoje em dia. Eu separei vários sneakers casuais brancos aqui na descrição pra vocês, time. É uma lista bem legal também, tá bom? Pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Passa por aí e aproveita. Aqui em quinto lugar, um quinto modelo de calçado que deixa todo homem mais elegante é o sapato bico fino. Sério. Sapato social mais alongado, com bico mais fino, é presença demais. Mas tome cuidado, time, liga o sinal de alerta por aqui. Mas vai, eu quero o sirene, eu quero o sirene, eu quero o sirene. Ele só é elegante se você usá-lo, né? Em uma ocasião especial. Um tipo de traje adequado pra ele. Fora isso, em vez de elegante, ele pode se tornar. É muito brega na sua produção por aí, no seu look. Então, ó, sapato bico fino, com calça de alfartaria, com blazer, com costume, com terno, com camisa, com calça de sarja, dependendo do modelo e da cor. Acompanhando esse contexto mais formal de visual, fica show. Um casamento chique, em um jantar mais refinado, em um restaurante mais nobre. Agora, não vai me colocar o sapato bico fino e ainda com brilho, calça jeans e camiseta pra ir no shopping, né? Não força essa barra, irmão. Ou então, com bermudão e uma camisa pra ir num churrascão no final de semana. Segura a emoção, segura a emoção. Como eu falei, ele pode tanto ser muito elegante, mas também acabar com o seu estilo, acabar com o seu visual. É um calçado que pede contexto. Show, time! E, ó, comentem por aqui, comentem por aqui, qual dos cinco modelos de calçados que deixam todo homem mais elegante, vocês já usam no dia a dia, vocês já investem na rotina, vocês já recorrem aí na hora de montar os looks de vocês. Os comentários do Masha Moda estão sempre abertos para vocês opinarem, compartilharem suas experiências e descerem a letra. E aqui no canal do Masha Moda nós temos vídeos novos toda terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 11h e 15h da manhã. Estamos tendo uma mudança de rotina por aí, algumas novidades vêm chegando, mas por enquanto está nessa fase por aí. Aqui em cima tem as redes sociais do Masha Moda, Instagram, TikTok e Pinterest. Passa por lá também, porque tem muito conteúdo sobre estilo masculino. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais para vocês darem o play, tá bom, Timmy? Então bora para cá. A gente se encontra por aqui e a gente se encontra no canal também vários dias da semana. Muito obrigado pela companhia, valeu e eu fui!